Quando chega o Natal, logo vem à mente boas felicitações, festas, comida e claro, uma árvore de Natal muito bonita e muito iluminada dentro da sua casa. E hoje eu vou te mostrar como fazer uma árvore muito rápida e prática sem ter muitos gastos. E te mostrar também qual o significado de uma árvore de Natal. Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros ambientes. Em conjunto com a decoração natalina, as árvores proporcionam um clima especial neste período. Dona Maria Luísa, conta pra gente, o que significa árvore de Natal pra senhora? Árvore de Natal pra mim significa o nascimento de Jesus Cristo e família, fraternidade. Representa vida, representa alegria, representa amor, representa paz. Representa união na família. Na verdade é um grande símbolo pra todos nós que gostam de comemorar essa data tão festiva. Pra você que está aí em casa nos assistindo agora, eu tenho aqui a minha amiga Paula, que vai ajudar a gente a montar uma árvore de Natal feita com livros. Isso mesmo, livros que você tem em casa, que está pegando poeira ou que você não utiliza mais. Agora você vai dar uma serventia a esses livros e, claro, ornamentar o seu Natal. Né, Paula? Isso. A gente vai estar utilizando os livros que são quase utilizados na biblioteca, ainda não estão catalogados no sistema. A gente pegou alguns e fez uma árvore lá fora. E agora a gente vai estar ensinando vocês a como fazer e montar essa árvore de Natal. Vamos lá pra base. A base a gente usa mais ou menos livros maiores, né? É isso. Pra ficar bastante apoio na árvore, pra ela não chegar a desmontar. Aí a gente faz com livros maiores e depois a gente vai dando continuidade com livros menores. Finalizamos a nossa árvore de Natal. O que você achou, Paula? A nossa árvore ficou super bonita e bem prática de fazer e bem rápida. Olha só aí. E essa estrelinha que está aqui em cima foi a minha amiga, a artista plástica, Gabriela, que fez pra gente. Vem cá, Gabi. Aqui é a Gabi. Fez a nossa estrelinha da árvore. Gabi, conta pra gente, pra você, o que significa a árvore de Natal? Bem, tem uma história que conta que o criador da árvore de Natal, ele foi passear pela floresta à noite. Quando ele olhou pra cima, era uma noite muito estrelada. Então ele observou os frutos e o brilho das estrelas como ficava nas árvores. E quando ele chegou em casa, ele tentou reproduzir aquele efeito. Então vira uma tradição de no Natal a gente tentar reproduzir o efeito do brilho das estrelas nas árvores. Pra gente que a gente coloca pisca-pisca, aquelas bolinhas. No Brasil, país de maioria cristã, as árvores de Natal estão presentes em diversos lugares, pois além de decorar, simbolizam alegria, paz e esperança. Conta pra gente, a senhora lembra da sua primeira árvore de Natal que teve na sua casa? Me lembro, eu era pequena, morava em outro país e sempre a minha família fazia. Por humilde que fosse, tinha árvore de Natal. Não era subesticado como temos hoje, mas era de galho seco, feita até artesanal. A gente pegava, cortava um galho de uma árvore e aí depois passava algodão em todo esse galho. Ele ficava seco, a gente secava. Depois passava algodão e aí ficava bem branco e comprávamos bolinhas, né? Pra ficar de pendurada naquele galho. Então, pra nós aquilo ali era uma árvore de Natal e depois a estrela lá em cima. Olha só, hoje nós te mostramos um pouquinho da opinião de algumas pessoas sobre o significado da árvore de Natal. Agora conclua você mesmo.